Veni, me conta essa situação do Pedro, me conta o que está acontecendo com o Pedro. Só uma correção no VT aí, que a Alcimena acabou dizendo que ele não demonstrou nenhuma insatisfação, muito pelo contrário, ele vem demonstrando muita insatisfação. Inclusive a informação que eu tenho é que a relação Pedro e comissão técnica de São Paulo, inclusive a relação com o próprio treinador, não tem mais relação, eles não estão mais se falando. A ideia do Pedro é não jogar mais com a camisa do Flamengo se o São Paulo continuar no comando da equipe. A questão é, muita gente vai me perguntar, beleza, ele não quer mais jogar, mas tem proposta para sair? Não, não tem. Inclusive a informação nossa, drone nosso, é que o Pedro, ele foi retirado da lista de relacionados pela diretoria do Flamengo para pegar o Olimpia nessa quinta-feira e também recebeu uma multa pelo ato de disciplina no último sábado, quando ele se recusou a aquecer durante a partida, quando o Pablo Fernandes, então preparador físico, pediu para ele continuar o trabalho de aquecimento e ele se recusou. Então a diretoria decidiu punir o Pedro, tirando ele do jogo contra o Olimpia e também aplicando uma multa de 10% no salário CLT, que é o salário que ele recebe na carteira assinada. Porque o jogador, como muita gente não sabe, o jogador recebe uma parte no salário CLT e uma parte direito de margem. E os 10% da multa é em cima do salário CLT. Então em cima disso, a relação Pedro e Sampaoli, horrível, péssima, é assim que a gente pode classificar. Pedro não encarou o Olimpia por decisão da diretoria, não foi uma decisão do jogador, isso tem que ser ressaltado, e também o jogador foi multado. E aí muita gente vai me perguntar, e agora, Vene, o que vai acontecer? É esperar, porque no próximo final de semana, quando o Flamengo pega o Cuiabá, o Gabigol está suspenso e teoricamente o Pedro é o substituto imediato do camisa 10 do Flamengo. Então agora é esperar para ver se no final de semana ele será utilizado ou não. Mas a relação do Pedro com a Comissão Técnica de São Paulo está horrível. Eles não se falaram quando o Pedro se reapresentou, não tem uma relação mais. Muito pelo contrário, eles estão nem se falando. Então, eu arrisco a dizer que o Pedro pode dizer adeus ao Flamengo em breve. Ô, Pedrosa, que situação, né? Galera, primeiramente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês viram aí a fala do Vene Casagrande, isso é de hoje, tá? Pedro está fora do jogo contra o Olimpia. Quero ressaltar aqui, antes de vocês continuarem assistindo aí o vídeo e eu complementar a informação, que isso é uma postura do Flamengo. O Flamengo faz isso com todo jogador que tem um ato de indisciplina, tá? Tem multa de 5% no salário, que foi o caso do Pedro. Um jogo de suspensão. Há essa informação aí do Vene, que ele está insatisfeito, que ele não está falando com o Sampaoli, que ele não quer jogar enquanto o Sampaoli não estiver no Flamengo. Será que vai ficar essa queda de braço? Eu, sinceramente, acho que isso não é bom para o Pedro, tá? Ele não pode querer comprar uma briga, ou ele ou eu. Tipo, eu só jogo no Flamengo, igual o Vene falou aí, vocês ouviram, eu só jogo no Flamengo se o Sampaoli não estiver mais treinando ou então eu estou fora. Eu acho que isso não é bom para eles, para ele, principalmente. Queria convidar vocês aqui a participar da minha rifa que eu estou fazendo. Vou deixar o comentário fixado, 20 centavos, se você concorre a 5 mil reais na sua conta, ou um iPhone 13 novo, tá? Apenas 20 centavos o bilhete, o link está no comentário fixado. E eu queria saber a opinião de vocês. Dessa guerra aí, vocês estão do lado de quem? Vocês acham que o Pedro está certo em bater de frente com o Sampaoli? Eu vejo muitos flamenguistas falando que o Pedro está sendo mimado demais. Queria saber a opinião de vocês aí, deixa nos comentários. Certo é que ele não enfrenta o Olímpia e domingo o Gabigol pelo Brasileirão está suspenso, ou seja, o Flamengo precisa do Pedro. Vamos ver o que vai dar. Vamos continuar acompanhando o vídeo aqui. Eu estava falando ontem, ontem, aqui nesse programa, em relação ao que o Pedro já fez pelo Flamengo, e ao que o Flamengo já fez pelo Pedro também, né? Foi sempre uma relação muito respeitosa de ambas as partes, e uma relação em que o Pedro sempre mostrou que queria jogar com a camisa do Flamengo. Quando o Brasil todo perguntava, poxa Pedro, você tem futebol em ano de Copa do Mundo? Para ser titular em vários times no Brasil, você escolhe ser banco do Gabigol? E aí, por uma questão do destino, o Dorival chega e consegue encaixar ali com o Gabigol. Mas até então, ele era banco no ano de Copa, e ele estava sendo banco, e ok. Então, assim, havia esse questionamento total para as pessoas em relação ao Pedro, e a gente via que o que ele queria mesmo era estar ali no Flamengo. E, assim, terminar desse jeito, não sei se terminou já, mas se ele não quer continuar com o Sampaoli, alguém vai ter que sair. E eu não sei quem que ganha esse cabo de guerra. Primeiro, Pedrosa, quem você acha que ganha, né? Se já há esse posicionamento em relação ao Pedro e ao Sampaoli. E segundo, que pena ser desse jeito, né? Já ganhou, Fernanda. Isso aí está muito claro. Eu entendo que cada um está buscando o melhor para os objetivos pessoais. E no caso do Flamengo, o Flamengo está pensando no próprio Flamengo. O Sampaoli é um cara que, repito aqui, como eu já falei no programa, ele recuperou a confiança de que o Flamengo poderia conquistar algum título dentro de 2023. E aí, o Flamengo, desde o primeiro momento que aconteceu o episódio, eu entendo, até pelas informações que o Benê trouxe, que o Flamengo pensou em manter o Sampaoli. Demitiu o Pablo com toda a razão. E manteve o Sampaoli por quê? Porque o Flamengo está pensando nos objetivos do Flamengo. Você trocar de treinador num momento como esse prejudica o trabalho do Flamengo em reta de final de temporada. Então, assim, cabo de guerra entre o treinador e um jogador, está muito claro que a diretoria do Flamengo escolhe o Sampaoli. E aí, como a gente falou aqui ontem, o Pedro está escolhendo o que é melhor para ele. Ele não se sente mais confortável nesse ambiente. E é completamente entendível o Pedro não se sentir confortável com tudo o que aconteceu. Talvez ele esteja se sentindo também com falta de respaldo pelo que aconteceu. E ele já vinha com queixas antes, que foi uma coisa que ele mesmo deixou claro no próprio texto dele. Então, assim, Fernanda, é o Flamengo pensando no melhor, no caso, na figura da diretoria, em manter o treinador e conseguir conquistar as coisas que tem que conquistar em 2023. E o Pedro pensando no melhor na carreira dele. E eu vou ser sincero, Fernanda, lamento muito, porque o Pedro é um ídolo da história do Flamengo. Porém, para o Pedro, a melhor coisa, se ele está se sentindo assim, é ele seguir a vida dele. Ô, Fernanda, para contextualizar ainda mais essa história aí... E como segue, Vener? Então, para contextualizar essa história, é o seguinte, o Pedro também mostrou insatisfação, porque o filho do Fernandes, que foi demitido por ter dado um soco no atacante, o filho dele também trabalha na comissão técnica do Sampaoli. E o filho foi mantido. O Pedro esperava que o filho também saísse. O que eu também compreendo, Pedro. Imagina só, o pai me deu um soco, mas o filho continua ali no dia a dia. Como é que eu vou ter uma relação com esse cara? E, obviamente, o filho está fechado com o pai em determinado momento. Embora todo mundo ache, todo mundo tenha certeza que o pai errou, o Pablo Fernandes errou. A agressão não se justifica em hipótese alguma. Mas a relação, como é que o Pedro vai ter relação com esses profissionais? Não tem mais relação. E outro ponto também, os jogadores do Flamengo esperavam que o Pedro fosse pedir desculpa ao elenco pelo ato de disciplina, algo que também não aconteceu. O Pedro também não reuniu os companheiros para pedir desculpa pelo ato de disciplina. Algo que já aconteceu no passado recente. Quando era o Jorge Jesus, isso acontecia bastante nos bastidores. Gabigol, eventualmente, tinha um problema ali, mas aí o Gabigol ia lá, reunia todo mundo e pedia desculpa. Estou dando um exemplo porque isso aconteceu com o Jorge Jesus. Agora, com o Pedro, isso não aconteceu. Então, assim, em suma, um resumo da ópera. Relação Pedro, comissão técnica e São Paulo não existe mais. Como é que você vai manter, no dia a dia, um jogador que não conversa com a comissão técnica? É muito difícil isso. Eu acho que esse ponto do filho, do pai, Pedrosa, ele... Seguinte, é complicada essa situação. Eu acho, como eu falei, na minha opinião, isso não é bom, não é benéfico para o Pedro, né? Mas a gente, enfim, será que o Pedro vai sair do Flamengo? A janela de transferência não vai ajudar ele nesse caso, né? Eu acho que o melhor que ele tem a fazer agora é focar no Flamengo trabalhar, mesmo que ele esteja um pouco desconfortável ali, por causa da situação do filho, do cara que agrediu ele e ainda continua. Eu acho, na minha opinião, seria melhor para ele continuar, porque o Flamengo, acima de tudo, queria saber a opinião de vocês. Deixe aqui nos comentários. Não esqueça de deixar seu like antes de sair do vídeo, se inscrever no canal e ativar a notificação. Participar da minha rifa, o link está lá no comentário fixado, tá? R$0,20 você concorre a R$5.000 ou um iPhone novo. Valeu? Tamo junto. Te vejo no próximo vídeo. Agora eu fui. Saudações, ombro-negras. Salve o Flamengo sempre. Tamo junto, nação.